Tomás Américo Boxing Promotion se organiza a competição sanana Golden Belt na verdade da União de Cairos e Tomás Américo. Na União de Cairos e Tomás Américo Boxing Promotion se prepara para o campeonato NB se realiza e a União de Cairos e Tomás Américo Boxing Promotion. A União de Cairos e Tomás Américo Boxing Promotion se prepara para o campeonato NB se prepara para o campeonato NB se prepara para o campeonato NB. A União de Cairos e Tomás Américo Boxing Promotion se prepara para o campeonato NB se prepara para o campeonato NB. A União de Cairos e Tomás Américo Boxing Promotion se prepara para o campeonato NB se prepara para o campeonato NB. Tomás Américo Boxing Promotion RACIC consegue organizar a competição nesta SOSANA Golden Belt no WPBF Lightweight Championship, incluindo a NB Internacional Golden Belt e atingirão Rua Sanolorescência. Arminda Carvalho, Raimundo da Conceição, a reportagem desportiva. Arminda Carvalho, Raimundo da Conceição